Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com mais uma edição do Programa Terra Sul, feito aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, no município de Pelotas, para abordar os assuntos do campo e também alguns trabalhos da pesquisa e da extensão rural aqui na nossa região. O Programa Terra Sul é uma parceria produzida, então, entre a Embrapa Clima Temperado e o Escritório Regional de Mater aqui em Pelotas. Esta edição é referente e deve ser exibida nas emissoras parceiras no período entre 4 e 10 de novembro de 2018. E olha só os destaques do Terra Sul de hoje. No município de São José do Norte, litoral sul gaúcho, a safra da cebola foi aberta. Município aí que é responsável por abastecer 60% da produção desse tipo de hortaliça aqui na região. E veja também tudo o que rolou na festa do morango e da pimenta no município de Turuçu. Receita! Saiba como fazer um biscoitinho à base de soja. E nos vídeos do quadro Sistema de Alerta, confira como fazer o controle biológico das pragas nos pomares. Tem ainda agenda de eventos e muito mais. Mais uma edição do Programa Terra Sul está começando agora. Fique com a gente! Fique com a gente! E vamos começar o programa de hoje com receita. A que a gente mostra agora foi elaborada por acadêmicos do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal aqui de Pelotas, em parceria com a Embrapa. A ideia é mostrar como a soja pode ser utilizada de forma simples na nossa rotina alimentar. A nossa equipe acompanhou três receitas. E a que a gente mostra hoje é de um biscoitinho feito à base desse grão. Olá pessoal, meu nome é Daniel Filho, sou acadêmico do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um biscoito doce com resíduo de soja. Esse resíduo é obtido através da elaboração do extrato de soja. Esse extrato de soja em outro momento já foi elaborado pela nossa equipe e está disponível no canal Terra Sul. Bom pessoal, o certo seria eu estar utilizando máscara para a elaboração do produto, mas nesse caso eu não vou utilizar para ficar melhor a compreensão da elaboração do processo por parte de vocês. Para elaborar o biscoito, vamos utilizar 150 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, 60 gramas de margarina, 100 gramas de resíduo de soja, 8 gramas de amido, 1 ovo e 8 gramas de fermento químico. Então vamos para o preparo da receita. Adicionamos então a margarina, o amido, o resíduo de soja, o fermento químico, o ovo, o açúcar, Bom gente, agora a gente começa a misturar, até formar uma mistura homogênea. A gente mistura a massa, até ela estabelecer a mistura de todos os ingredientes, e não continua misturando para ela não ficar muito líquida. Após isso, a gente cobre e leva para a geladeira por 30 minutos. Após os 30 minutos na geladeira, vamos adicionar a massa numa forma previamente untada ou com papel manteiga. Nesse caso, vamos fazer biscoito pingado, pela consistência da massa. Após isso, com o forno pré-aquecido, levamos por 20 minutos até que os biscoitos estejam prontos. Com os biscoitos prontos, o ideal é deixar um tempo para ele resfriar naturalmente, para ele não ficar quebradiço. Esses biscoitos prontos já, vocês podem notar que são diferentes tamanhos. Esse biscoito foi feito com açúcar refinado e esse com açúcar cristal, tendo diferentes formatos. Vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer como vocês quiserem. por exemplo, utilizar na massa chocolate, amêndoa, uva passa, enfim, fica a critério de vocês. Bom, qualquer dúvida, entre em contato com o e-mail do curso de Química de Alimentos que está aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Nos dias 10 e 11 de novembro, acontece a Festa Municipal do Morango em Monte Bonito, 9º Distrito de Pelotas. Para acessar toda a programação, acesse o site da Prefeitura do Município. No dia 13 de novembro, Capão do Leão cedia o sétimo dia de Campo do Leite na Estação Terras Baixas da Embrapa. O evento discutirá assuntos como planejamento forrageiro e manejo de pastagens, uso da água nas unidades de produção de leite, entre outros assuntos que envolvem a produção leiteira. No dia 18 de novembro, a Festa do Pêssego chega a Morro Redondo. Além das atrações programadas, o evento proporciona a volta do concurso de receitas à base de pêssego. E nos dias 28 e 29 de novembro, acontece a 3ª Reunião Técnica Nacional de Olivicultura e o 3º Encontro Estadual de Olivicultura, na sede da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas. Serão apresentados temas como controle de fungos, correções de solo e uso da tecnologia no auxílio da produção e da colheita. 2019 será o ano que prepara a próxima década. Momento de reflexão sobre o que nos reserva o futuro. O ano do arroz, da soja ou do gado. Será o ano de diversificar? 2019 será o ano da 29ª abertura oficial da colheita do arroz, que trará o debate da matriz produtiva, atividade diversificada, Renda Ampliada, edição comemorativa aos 30 anos da Federa Roos, que será realizada no berço da pesquisa, na Embrapa Clima Temperado, Estação Terras Baixas, em Capão do Leão, na região de Pelotas, Rio Grande do Sul. Vitrines tecnológicas, fóruns técnico e de mercado, programações simultâneas com muita troca de informações, talk show com produtores, dinâmicas de equipamentos, homenagens e muito mais. A única feira de produtos e serviços focada nos produtores da metade sul do Rio Grande do Sul, de 20 a 22 de fevereiro de 2019. Aguardamos sua presença. Realização Federa Roos. Co-realização Embrapa. No dia 24 de outubro, no município de São José do Norte, foi aberta a colheita da cebola. Confira na reportagem a seguir, qual a expectativa para a safra 2018-2019 com relação a essa hortaliça. A produção de cebola no Rio Grande do Sul em 2016 e 2017 foi de mais de 80 mil toneladas, sendo 30 mil só em São José do Norte, segundo dados do último censo do IBGE. A cidade é conhecida por ser o berço histórico da cebolicultura e é responsável por cerca de 60% da produção no sul do estado. Na intenção de manter o mesmo ritmo na próxima safra, esse ano, na quarta abertura oficial da colheita da cebola, o engenheiro agrônomo da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina introduziu um dos assuntos que foi destaque no evento, a comercialização da cebola. Além disso, já está mais caro para o Brasil importar cebola de outros países. Esse ano, a alíquota está em 25%, bem a mais do que os 10% que o país está acostumado a pagar. E em 2019, a expectativa é que fique em torno de 20%. Nós vamos ter uma entrada menor de produto do mercado comum europeu e mesmo aqui do Mercosul, em especial da Argentina, num volume bem menor do que teria acontecido há 8, 10 anos atrás. Segundo a própria EPAGRE, o motivo é histórico. O nosso país tem um período do ano onde falta cebola no mercado, de abril até julho. E nesses meses é comum importar. Mas dessa vez, Holanda e Espanha, que tiveram perdas na safra por conta da estiagem, não devem representar risco para o mercado brasileiro. E no caso da Argentina, as condições econômicas, as dificuldades que os produtores têm de investimento lá vão fazer que a entrada de cebola do país vizinho fique em torno de 80 a 100 mil toneladas, o que é relativamente baixo comparado com entradas de 200 a 250 mil toneladas há cerca de 10 anos atrás. A venda nesse período também só é possível devido às variedades tardias, com colheita entre dezembro e janeiro, que permitem abastecer a entre safra. Por isso, a importância dos programas de melhoramento, que desenvolvem essas variedades com as características desejadas pelos produtores na busca da cebola ideal. Se busca diferentes ciclos, precocidade, ciclo médio, ciclo tardio. E uma cebola, geralmente, que é um formato globular, com bastante casca, que isso vai influenciar em uma boa conservação, uma coloração avermelhada, pinhão amarronzada, pinhão bronzeada, que também é ideal. Um problema para os produtores é a logística de armazenamento, que ainda não é muito eficiente. Daniel citou em sua palestra que no Brasil quase não existem câmaras frias, o que dificulta a venda no período em que o preço aumenta. Ainda assim, eles devem conseguir um bom preço pelo quilo da cebola. Normalmente, o preço pelo quilo da cebola varia entre 70 a 80 centavos. Mas a expectativa é que para essa próxima safra que ainda está por vir, o preço aumente ainda mais, chegando a R$ 1,20. E para você ficar por dentro do que a Embrapa tem trabalhado com relação à cebola, no quadro Publicação da Semana de hoje nós trazemos um dos vários materiais que foram divulgados aí pela pesquisa, que é este folder aqui, Produção de Sementes de Cebola. Ele aborda a classificação, a seleção e a produção de sementes para o cultivo dessas hortaliças. E para baixar esse e tantos outros documentos da pesquisa, acesse www.embrapa.br. O município de Turuçu realiza um dos eventos mais apimentados e saborosos aqui da região é a Festa do Morango e da Pimenta. Uma oportunidade para os turuçuenses mostrarem os potenciais agrícolas e gastronômicos para os visitantes. O município de Turuçu, no sul do estado, é essencialmente agrícola e possui uma cultura diversificada, com destaque para o morango e a pimenta. No mês de outubro acontece a Festa do Morango e da Pimenta, uma oportunidade para celebrar a produção. Estamos com um pavilhão este ano de 600 metros quadrados que foi ampliado do ano passado com 50% a mais de produtores de morango e de agroindústrias familiares. Temos aqui também a presença do artesanato rural que é trabalho de Ater Mulheres da Emater, a nossa Feira da Agricultura Familiar que traz com ela o sistema de produção orgânico que está sendo implantado aqui pelo escritório municipal e pelos técnicos que aqui o compõem. Temos também a comercialização de suculentas, que é uma jovem agricultora que está fazendo o seu trabalho individualizado dentro da propriedade, fomentando a sucessão familiar. Hoje nós temos morango todos com irrigação, a maioria com cobertura plástica e temos o morango fora de solo que permite o agricultor a produzir o morango os 12 meses do ano. São tecnologias que a Emater trouxe para os agricultores do município e hoje permitem que nós tenhamos uma festa desse porte. aqui no instante temos 17 famílias de morango, isso aumentou em 50%, vem aumentando, no último ano teve esse salto, nós temos mais ou menos 80 famílias aqui, ultimamente a Emater está trabalhando com produção orgânica, nós formamos uma OACS, produção orgânica de morango, e na busca de mercado. A comunidade de imigrantes alemães, na maioria, fica muito feliz. Tem muita música, desfiles, e mostra da agroindústria e do artesanato local. Melhorou os espaços, a gente aumentou os pavilhões, isso foi uma parceria junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Emater, Prefeitura, com a finalidade de promover um conforto melhor para os expositores e o pessoal que participa da festa. Eu acho que a fruta está excelente esse ano, tem ofertas, grandes ofertas, e agradecer o pessoal da Prefeitura, da Emater, que dá incentivo, bastante incentivo para nós. E eu acho que é isso aí, tocar. Eu comecei com morango fora do solo, fui o primeiro produtor a começar, e hoje tem bastante gente que está tocando essa matéria. Tem grande importância para as agroindústrias, muitas delas se iniciaram respondendo aos produtos aqui. Então é uma grande visibilidade para quem está iniciando e até os outros para estar continuando. Eu gostaria de dizer mais também que cada vez mais o pavilhão está ficando pequeno, cada vez mais agroindústrias e produtores estão participando, e isso é bem importante, tanto para a economia do município, quanto para oportunidades de geração, de renda para nossos agricultores. Tudo produzido pela família. Qual é o nome da família? A família é Stark, e eu sou casado com a Cíntia, é Stark Amaral, então. O movimento hoje surpreendeu a gente. Muito bom. Esse calorzinho aí chamou o povo, hein? Para os visitantes, a surpresa é a variedade de produtos. A festa está muito linda. Está muito linda. Está gostando? Está adorando. É a primeira vez. Já estou linda, foi um monte de coisa. A festa possui diversas qualidades de produtos. Achei muito interessante as atrações culturais, muita diversidade, tanto de público quanto de produtos. Já provei o morango no palito, suco de morango, a torta de morango, e tudo maravilhoso. E em mais um vídeo do quadro Sistema de Alerta, a nossa equipe fez uma visitinha no laboratório do pesquisador Dori Edson Nava, aqui da Embrapa, que falou sobre o controle biológico dos parasitoides, insetos pragas que afetam os pomares de frutas aqui da região. Entre as diversas maneiras de controlar a mosca das frutas, está o controle biológico, uma técnica que utiliza organismos vivos para diminuir a população de pragas agrícolas. Existem vários tipos de controle biológico. Pode ser o controle biológico natural, que é aquele que acontece na natureza, sem interferência do homem. Nós temos o controle biológico clássico, que é quando você introduz um parasitoide, um predador, para controlar uma praga normalmente exótica. E nós temos o controle biológico aplicado, que é onde você produz o inimigo natural para depois fazer liberações em condições de campo. O laboratório da Embrapa Clima Temperado é desenvolvido o controle biológico aplicado, com o uso de parasitoides. Nós temos linhas de pesquisas com mosca das frutas e com alguns lepidópteros que são praguem frutíferas. No caso de mosca das frutas, nós utilizamos parasitoides nativos, que são multiplicados nas espécies de mosca das frutas criadas em laboratório. Normalmente, nós utilizamos a anastrefe fratercus. Existe um sistema de criação onde os adultos são mantidos em gaiolas. Dessas gaiolas obtemos os ovos e dos ovos são colocados em dieta artificial para o desenvolvimento. Essas larvas são oferecidas para os parasitoides. O parasitoide emerge na fase de pupa da mosca das frutas. O controle biológico é um método de controle. Nós temos controle biológico, nós temos controle químico, controle por comportamento e ele faz parte, na verdade, de uma estratégia de manejo. Então, nós pregamos muito o manejo integrado de pragas. E o controle biológico, ele é utilizado junto com outras táticas de controle. Estabelecer um sistema de manejo para uma determinada praga, você deve estudar qual é o momento que você deve fazer o controle químico, qual é o momento que você pode utilizar o controle biológico ou outras táticas de controle. Os trabalhos que estão sendo realizados no laboratório demonstram que o parasitoide nativo do oríctobraco areolatus tem um potencial muito grande para ser utilizado em programas de manejo de mosca das frutas. A próxima etapa seria, então, os trabalhos de campo para verificar a eficiência. Nós estamos trabalhando nesse sentido, buscando, então, viabilizar as liberações desse parasitoide em sistemas de produção de frutas aqui no Rio Grande do Sul, especialmente pêssego, citros e maçã. Fica, então, a dica aí do pesquisador e se você quiser assistir os outros vídeos do quadro Sistema de Alerta, acesse o nosso canal no YouTube www.youtube.com barra C-P-A-C-T-T-S ou a nossa página no Facebook. Todos esses vídeos estão disponíveis online e outras reportagens também que a gente produziu aqui para o programa Terra-Sul. Para você fazer contato com a gente, tem também o nosso e-mail cpact.terrasul.embrapa.br e os nossos telefones 53-3275-8206 aqui na Embrapa ou 53-3225-7700 no escritório regional da Emater em Pelotas. Você ainda pode mandar uma correspondência física para a gente através do nosso endereço de caixa postal que aparece aqui na sua tela. Então é isso, o programa Terra-Sul fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e não esqueça de sintonizar a TV novamente na próxima edição que a gente vai trazer mais novidades do campo, da pesquisa e da extensão rural. Então um forte abraço e a gente se vê lá! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.